Gente, hoje o nosso TVZ em Chamas tá envolvente, tá no clima do pagodão, esse patrimônio nacional que hoje domina o nosso papo, tá? Alô, Tony Salles, alô, Bahia, cadê vocês? Vamos que tá aqui comigo hoje? Tony, hoje é dia de Casa da Árvore e a gente vai fazer uma viagem no tempo e lembrar da nossa infância. Bailinho, bloquinho, musiquinha, paquerinha, toda lembrança vale no clima gostoso da minha casinha, tá? Eu tenho várias perguntas aqui pra você e quero estar respondendo todas pra mim. Vamos lá, Álvaro. Qual foi o melhor verão da sua infância? Caramba, eu acho que o melhor verão da minha infância foram todos da infância, assim, né? Eu considero todos porque era uma época, assim, eu tinha uma época muito difícil, eu vivi uma infância muito difícil, muito humilde, simples e tal. Porém a gente era muito feliz ali, né? Com tudo que a gente vivia, com o pouco que a gente vivia. Então eu considero toda a minha infância, assim, verões inesquecíveis, assim. Teve uma que marcou, assim, que quebrou um pé, não? Não, assim, de alguma coisa que aconteceu que marcou, não, 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 não. Tinha uns mães de mar que a gente tomava, assim, no verão, que às vezes se perdia e a minha mãe, ela demorava pra encontrar e tal, mas no final das contas era do... aquela loucura. Mas no final era sempre, sempre dava tudo certo, assim, mas nada de tão grave assim, não. Algum perrengue também nos primeiros verões, assim? Sim, perrengue sempre, sempre, sempre a gente passou por vários perrengues, assim, né? De ir pra praia e não ter o que comer, então a gente levava uma farofinha com franguinho. Então a nossa infância foi bem, assim, bem simples, como eu falei, bem humilde, assim, né? Você prefere praia ou piscina? Eu prefiro praia, prefiro praia. Eu tenho piscina hoje em casa, porém, se eu tiver de tomar banho na piscina e ir à praia, eu vou na praia dez vezes e tomo uma vez só banho de piscina. Mas usa piscina que geralmente o povo que tem piscina em casa não usa, né? Quem usa? Eu tenho uma em casa e não uso, homem inteiro. Exatamente isso. Só gasta dinheiro com cloro mesmo. Mas a gente deixa limpo, na verdade, pras visitas, né? Também. Se você for ver, é, eu normalmente hoje em casa, como eu não uso tanto a piscina, quem usa são os vizinhos, os parentes, né? A família, quando vai e tal. Tá vendo, vizinhos? Dei valor, gastou dinheiro pra vocês, viu? Sunga ou bermuda? Eu prefiro bermuda, eu prefiro bermuda, eu uso muito pouco sunga. Uma música que marcou o seu verão? A música que marcou o meu verão, com certeza, foi a Baixa Que Tiro, porque foi a música que foi eleita, a música do carnaval da gente. Então, esse carnaval... É hoje, tá aí tocando, né? É, a gente vai tocar ela hoje aí. Então, foi uma música que marcou muito, assim, o meu verão, já cantando e tal, levando essa vida de artista. E um clássico romance de verão, conta pra gente. Romance de verão? Caramba, eu nunca fui de ter romance de verão, acredita? Era mais de estar pegando mesmo? É, é porque eu sempre saía, eu saía pra curtir. E eu, como eu sempre fui focado nessa coisa de ver as bandas e tal, então eu tava ali, normalmente não tava muito pra paquerar, pra azarar, que nem a gente fala, não. Eu tava sempre pra poder curtir a festa, ouvir as músicas, ficava louco vendo os artistas passando no carnaval de Salvador. Minha vibe sempre foi essa, assim, sabe? No carnaval. Engraçado, comigo é o contrário. Eu saio pra quengar mesmo. Você sai pra quengar. Mas tudo bem. E pra você, qual foi o maior hit de verão de todos os tempos? Caramba, tem alguns. Tem muitos. É, tem alguns. O tom tem um que marca aí. Se for assim, eu acho que Ivete tá sempre lançando hits que marcam o carnaval, né? Inevitável falar do carnaval de Salvador, por exemplo, e não falar de Ivete. Eu acho que Chiclete com Banana tem alguns também. Tem balada. Aí se eu for falar aqui, eu vou falar de vários, assim. Mas eu acho que a música, de uma forma geral, a música baiana, ela tá sempre marcando os carnavais, né? Uma coreografia clássica de verão. Caramba! Eu acho que a basquetira é uma das, viu? A minha... Eu sei todo dia a coreografia, acredita? Você vai, aquela parte que vai no chão? Com certeza. Você vai também? Óbvio. Eu acho que ela é uma das, né? Eu falei muito no meu joelho fazendo essa coreografia. O quê? Meti o joelho no sinal, assim, igual uma cachorra. Deixa eu te contar um negócio. Que curioso. Rapaz, a gente passava no Trio Elétrico Carnaval, gente. E eu cantando essa música. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa, quer tirar. Rapaz, todo mundo ia no chão. E o chão, normalmente, no carnaval, você sabe. O chão do carnaval, meu amigo, você não quer entender como é que fica o chão, não. Porque é muita coisa caindo ali. É bebida, é gente urinando. É de tudo. De tudo. E aí, o pessoal se jogava no chão. Quando eu passava cantando essa música, eu falava, rapaz, o que é isso? Isso é vontade de dançar? Bom, pra mim, é uma coreografia, assim, que marcou muito. Abaixa, quer tirar. Qual o ídolo que você via no trio e se expediu pra estar ali um dia? Caramba, Ivete. Muito, muito, muito. Eu acho que foi, assim, uma das maiores referências que eu tive. E naquela situação que eu falava que eu ia pro carnaval justamente pra ficar observando e tal, as bandas e tal, Ivete era uma das que eu mais pirava. Eu ia atrás do trio, essa coisa toda, assim. Tem outros também, lógico. Ai, isso é tudo, né, gente? A gente cresce vendo a Ivete, né, na Globo, lá do Festival do Verão. Na época ela tava na banda Eva, né, ainda. Nessa época que eu curtia, que eu ia pro carnaval, curti e tal. Você é casado com uma das mulheres mais amadas do país. Como é separar a vida pessoal da profissional, assim? Caramba. Eu acho que no início, assim, foi muito mais complicado na época que a gente namorava, né? Naquele iniciozinho ali. Até porque quando eu entrei pro Tcham, né, que eu fiz a minha participação no Tcham, eu, tipo, tava meio que entendendo tudo. Ela já era a Sheila Carvalho. Então, pra mim, foi assim, eu tive que me situar e começar a entender que meu mundo era completamente diferente daquilo que eu tava acostumado. Que o mundo dela, no caso, pra mim, era completamente daquilo que eu tava... Era completamente diferente daquilo que eu tava acostumado. Era completamente novo, né? Mas aí, com o tempo, eu fui acostumando, a gente casou e tal. Aí você já começa a dividir outra coisa que é bacana. Como eu canto, né, e ela sempre dançou, era mais fácil de administrar, porque a gente tava sempre juntos. Então, assim, depois que a gente separou, porque ela saiu do Tcham, mas a gente já tava já acostumado um com o outro e tal, né? Tony, aqui no nosso TVZ em Chamas tem uma brincadeira que se chama Vai Catar Coquinhos. A gente tem cinco coquinhos aí, tem cinco hoje. Cinco coquinhos. Você vai puxar e você tem direito a responder essas perguntas. Com dois, vai catar coquinhos. Tá. Tá? Então você tem que responder as perguntas, tem direito a dois, vai catar coquinhos. Se você não quiser responder. Mas o resto que você puxar, tem que responder. Tá, beleza. Você pode escolher aí, e a gente vai ler as perguntas aqui. Vamos. Você pode até ler se você quiser. Posso arrancar aqui, né? Pode puxar. Tá. Sinto mais confortável aí, tio. Aqui são comentários do povo da internet. Esse povo gosta de cuidar da nossa vida, né? Eu mudei. Essa é polêmica. Carnaval do Rio é melhor que o de Salvador. Caramba. Você concorda? Eu acho que a gente não tá preparado pra essa conversa aí. Não tá preparado pra essa conversa. Por que que faz uma pergunta dessa, gente? Por Maiana ainda? São dois, mas eu posso lhe dizer, de coração mesmo, assim, são dois carnavais sensacionais, mas assim, completamente diferentes, mesmo sendo carnaval. É incrível. É muito diferente. Eu já passei nos dois. Muito. E eu sou, assim, completamente apaixonado pelos dois. Conheço o Carnaval do Rio e o de Salvador nem precisa falar, mas eu, se fosse assim, ó, gente, não é querer ficar em cima do muro não, mas é a realidade. Os dois são foda. Perfeito, gente. Escolhe mais um coquinho aí pra gente ver. Essa pergunta eu gostei, viu? Foi light. Foi, foi. Mas ainda tem quatro coquinhas. São seis coquinhas. Veja o que eu falei errado, tô sem querer. Ela não quer guerra com ninguém, a patroa é só paz. De vez em quando. De vez em quando, sim. Mas eu acho que na maior parte, na maioria das vezes, assim, ela é mais paz, sim. Ela normalmente, ela não quer guerra com ninguém. Ela é muito de boa. Já começa que ela é mineira, né? Eu acho que se você for comparar o baiano e o mineiro, o baiano é mais pra frente, né? Mais agitado. É, mais agitado. Eu falo pela minha mãe, assim. Minha mãe é retada, meu irmão. Mas aquela baiana que pega fogo, sabe? É, mas ela é mais tranquila, assim. Então ela tá mais pra paz mesmo do que querendo guerra. Corda ou pipoca? Rapaz, eu sou da pipoca, né? Eu vim da pipoca. Então eu vou morrer preferindo a pipoca. Não tem jeito. A pipoca do Salvador, de Salvador. É, a pipoca do Salvador. É barril. Não, eu nem andava, o povo me carregava, assim, ó. É barril, é barril. É barril dobrado. É barril dobrado. Eu sei, eu sou de Maceió, sou uma caca velha já de Salvador. A pipoca de Salvador é barril dobrado mesmo, gente. Assim, é pra quem tem coragem e tem disposição, viu? Tem que ter coragem, gente. Porque, rapaz, é sensacional, assim. Eu falo também muito isso, que é uma experiência única você andar na pipoca de Salvador. Porque é gente demais. Então você fica naquele aperto, é o que Álvaro falou. Quando você vê, você já tá sendo levado. É muito incrível. É muito incrível. Tem que viver esse momento pra entender. O segredo é sair mamado de casa já. Não percebe nada. Quando vê, já tá levando o povo junto. É nem você que carrega, mas você tá levando o povo. Vou puxar mais um aí, Tony. Vamos lá. Qual o melhor circuito do Carnaval da Bahia? Caramba, essa é uma pergunta delicada. Porque, assim, eu sou apaixonado pelo Campo Grande, o circuito Dodô e Osmar, né? E o Barondina também, consequentemente, lógico. Porque são dois lugares que a gente faz sempre. Acho que foi nesse Barondina. Eu não fico só em um circuito. Então, eu como cantor, como cara que vive os dois circuitos, falar apenas de um, assim, não tem como, porque são dois lugares sensacionais e duas energias completamente diferentes. Tá aí uma outra situação. A gente tá falando do Carnaval, porém os dois têm energias diferentes, assim. Você passa no Campo Grande, eu tô falando eu no trio, né? Eu cantando e tal, eu sinto uma energia completamente diferente quando eu tô na Barra. Mas eu amo os dois. Eu os dois. Vou ficar... Me desculpe, mas tem que ficar em cima do muro dessa daí. Você vai ficar no muro mesmo. Essa daí eu tenho que ficar em cima do muro. Mais uma pra gente. Respondi, não. A produção que é polêmica. Pagodão é axé? Não. Não, pagodão não é axé. O pagode, né? Como a gente chama, o pagode baiano, que é completamente diferente do pagode do Rio de Janeiro, do pagode de São Paulo. Ele tem uma característica que ele vem do samba de roda, né? Então, essa é a nossa essência, né? A gente vem do samba de roda e tal e foi se transformando. No passado tempo, o pagode, ele sofreu várias mudanças pra melhor, lógico. E hoje, muita gente conhece como swingueira, muita gente conhece como pagodão baiano. É. Mas axé é completamente diferente. Axé, gente, se eu for colocar aqui os artistas pra vocês entenderem, é somente Ivete, Claudinha Leite, Durval, que é a Asa de Águia. Daniela Mercury, é? Daniela Mercury. Aí é tudo. Até Timbalada, por exemplo. É um axé. É, mas é um ritmo diferente mesmo. É, aí você pega Léo Santana, Harmonia do Samba, pega o Parangolé. É? Pagodão, meu filho, é pagodão. Tem mais pouquinho? Tem mais, tem mais um aqui. Mais um, o último. Será que vem? Será que vem uma bomba? Eita, esses últimos assim a gente fica até com medo. O quê? Open Bar ou Edredon no ar? Caramba, com certeza Open Bar. Com certeza Open Bar. Tá vendo quando eu fiquei em cima do muro? Agora. Nem sempre a gente fica em cima do muro. É a resposta, ó. Bepufo. Gente, hoje recebi aqui Tony Salles da minha casinha. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Hoje ele vai estrear ali no TVZ. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreve no canal aí, deixa seu like. Deixa muito comentário. Tamo junto, tá? Arrebenta, papoca nos comentários. Beijo, TVZ Chama. Beijo.